E essa música aqui tem história viu, essa música é de um grande amigo meu, a da comunidade de Pilões, município de Ubaí, meu amigo Dedinho, segura aí meu amigo, essa é pra galera de Pilões curtir, balançar e se apaixonar, aô paixão, bora balançar Essa história de amor proibido tá no meu coração, estou falando de uma vez por todas da nossa paixão Essa história de amor proibido, tá querendo acabar comigo, tá machucando, tá ferindo por dentro o meu coração Essa história de amor proibido, está querendo acabar comigo, tá machucando, tá ferindo por dentro o meu coração Ah, esse jogo de amor e carinho, vamos acabar com isso Ah, tudo isso é um sonho, é mentira, a verdade é um petiço Ah, pra que tanto sofrimento, será que eu mereço? Pode ser que eu vou de amor, mas eu não te esqueço Pode ser que eu morra de amor, mas eu não te esqueço E quem é que nunca teve amor proibido, menino? Quando escuta assim, é só pra relembrar, matar a saudade Bora balançar, que é Gini Valmeira, ao vivo pra vocês Segura Essa história de amor proibido, tá no meu coração, estou falando de uma vez por todas da nossa paixão Essa história de amor proibido, tá querendo acabar comigo, tá machucando, tá ferindo por dentro o meu coração Essa história de amor proibido, está querendo acabar comigo, tá machucando, tá ferindo por dentro o meu coração Ah, esse jogo de amor e carinho, vamos acabar com isso Ah, tudo isso é um sonho, é mentira, a verdade é um petiço Ah, pra que tanto sofrimento, será que eu mereço? Pode ser que eu morro de amor, mas eu não te esqueço Pode ser que eu morro de amor, mas eu não te esqueço Pode ser que eu morro de amor, mas eu não te esqueço Mais uma vez, mandar um abração especial pra toda a galera de pilões Ei galera animada, especial aí pro amigo Anjo, meu amigo Dedinho e meu compadre Edgar Segura aí Um abração também pro amigo preto, conhecido como Buda Segura aí menino Fica amor, por favor, não diz amor Fica junto, que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é pior Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica junto, que contigo eu me amarro Fica junto, que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Falando em saudades, de novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que eu não te vejo Trinta dias que eu acordei pensando em você Será se você está bem, se está gostando de outro alguém O corte do cabelo está do mesmo jeito, aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Parecia que faltava alguma coisa Os traços do sorriso dá pra perceber O que será que está faltando em você O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Falando em saudade Está aqui comigo a sua metade Vai buscar logo a sua metade Sei que está morrendo de saudade O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade, está aqui comigo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade, está aqui comigo a sua metade Isso é Gineval Almeida, a sensação do corrom Bora balançar que vem mais sucesso, irmão Segura Gineval Almeida, almeida, a sensação do corrom Bora no piseiro, bora no swing Segura, vem Vambora, bora Ei, 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 ei Alô, piriguete Ei, 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 ei Alô, piriguete Ei, 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 alô, piriguete Fim de semana eu tô na balada Tomando uísque com a mulherada Carro de som, beca e portada Olha o meu choro de mineiro roxo Já sou patrão As piriguete sem dói Agora escuta o meu som, passa a mão no cabelo Ajeita o sutiã e rebola Eu fico doido, tará Já tô preparado As piriguete sem dói Agora fica no meu lado É preconceito, solto o som Vambora Vambora, bora Ei, 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 ei Bora balançar menino, bora mexer Só no swing, só na pisada Aô, o teto vem, segura Ei, 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 alô piriguete Ei, ei, alô piriguete Ei, 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 alô piriguete Ei, ei, alô piriguete Fim de semana eu tô na balada Tomando uísque com a mulherada Carro de som, beca e portada Olha o meu Jorge Pinheiro, hoje eu sou patrão Mas piriguete sem dó, é quando escutam Passa a mão no cabelo, ajeita o sutiã e rebola Eu fico doido, tá lá, já tô preparado Piriguete sem dó, é quando fica do meu lado Sem preconceito, solto o som Vambora, vambora, bora Ei, 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 alô piriguete Ei, 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 alô piriguete Ei, ei, alô piriguete Segura! Olha o balanço, olha o balanço E a galera peneirou legal Tá bonito, tá do jeito que o Genivalmeira gosta, meu irmão É assim que tem que ser Mais sucesso pra você se apaixonar Isso é Genivalmeira, menina, a sensação do forró Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que você fez, foi me trair E agora arrependida quer contar atrás Já deu Aceita suas mentiras mal contada Vê se não acredito mais em conto de fada Não adianta me compaixaria Morreu O homem carinhoso, fiel que te amava Pega o elevador, as suas mal e vaza Tô avisando lá na portaria E aqui você não entra mais Alô porteiro, eu tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteiro Já me cansei da brincadeira Chama o taxa que eu vou pagar Alô porteiro, eu tô ligando pra te avisar Que a mulher que está aí Ela não pode mais subir Tá proibido de entrar Ahô menino, foi só 50 centavos de som pra mim Bora balançar irmão Gene Valmeira, sensação no forró Ao vivo Já deu Cansei das suas mentiras mal contada Vê se não acredito mais em conto de fada Não adianta me compaixaria Morreu O homem carinhoso, fiel que te amava Pega o elevador, as suas mal e vaza Tô avisando lá na portaria E aqui você não entra mais Alô porteiro, eu tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteiro Já me cansei da brincadeira Chama o taxa que eu vou pagar Alô porteiro, eu tô ligando pra te avisar Que a mulher que está aí Ela não pode mais subir Tá proibido de entrar Alô porteiro, eu tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteiro Já me cansei da brincadeira Chama o taxa que eu vou pagar Alô porteiro, eu tô ligando pra te avisar Que a mulher que está aí Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Alô porteiro, eu tô ligando pra te avisar Alô porteiro, eu tô ligando pra te avisar Genival, almeida, almeida A sensação de foda Vamos para a nossa Bora legal, bota pra descer Isso é Genival mesmo, irmão Botando pra descer Bora balançar, bora balançar Ô boteco E quando toca a bateria Ela balança o bumbum Quando toca a guitarrinha Ela balança o bumbum Quando toca a sanfoninha Ela balança o bumbum E quando toca o violino Ela balança o bumbum E quando ela balança a bumbum, aí eu viro a cara E meta a vara, aí eu viro a cara E meta a vara, aí eu viro a cara E meta a vara, aí eu viro a cara E meta a vara Ela balança o bumbum, quando toca a bateria, ela balança o bumbum Quando toca a guitarrinha, ela balança o bumbum E quando toca a safoninha, ela balança o bumbum E quando toca o violino, ela balança o bumbum Balança o bumbum, balança o bumbum Dançando e requebrando, ela balança o bumbum Balança o bumbum, balança o bumbum Dançando e requebrando, ela balança o bumbum Aí eu viro a cara, e metavara Aí eu viro a cara, e metavara Aí eu viro a cara, e metavara E eu viro a cara, e metavara, e eu viro a cara, e metavara, e eu viro a cara, e metavara Vamos balançar Ô, Boteco, preste atenção que eu tô falando é do violino, meu irmão Que pena que acabou, e o meu coração chorou Arroa, Boteco, véi, desce mais um, novo tequeiro Bora balançar, bora balançar Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez amor Pela última vez, pela última vez O seu cheiro entre os nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo Debaixo do cobertor Que a gente fez amor Será que você ainda fez sem mim? Será que o nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração E valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez amor Pela última vez, pela última vez Pela última vez O seu cheiro entre os nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo Debaixo do cobertor Debaixo do cobertor Que a gente fez amor Será que você ainda fez amor Será que você ainda fez sem mim? Será que o nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Se valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Que pena que acabou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Mas ainda existe amor Arro! Coração velho apaixonado! Essa é pra chamegar É pra dançar garraquinho Bora balançar! Bora balançar! Bora balançar! Ao vivo! Coração velho apaixonado! Coração velho apaixonado! Coração velho apaixonado! E é pra recordar! Bora balançar! Coração velho apaixonado! Coração velho apaixonado! E não te vejo E tu falta aí o desejo Do amor que eu perdi Sua presença satisfaz E me fascina Você é a menina Que nasceu só para mim Um abração especial Pra galera da melhor idade Lá de Ubaí Que sempre acompanha o show do Genival Meida Bora roxar o corró É dois pra lá e dois pra cá O que é bom vale a pena recordar Vamos lá comigo assim ó Me lembro ainda Do bilhete carinhoso Que você me escreveu Quando eu a conheci Você dizia Que me amava e me adorava Dizia que queria ser a minha namorada Eu aceitei Contente Então fiquei Pois você é diferente De muitas que eu conheci Cabelos pretos Flávio Cor de rosa Você é uma rosa Que nasceu no meu jardim Hoje eu me sinto no murinho lá da rua Onde você passava Onde você passava toda hora Pra me ver Desconfiada Com medo dos seus pais Meus olhos me olhavam Mas fingiam não me ver Mas quando eu olho pra janela E não te vejo Tendo falta e o desejo Do amor que eu perdi Sua presença satisfaz Sua presença satisfaz E me fascina Você é a menina Que nasceu só para mim Aguenta coração Genival Aumenta Aumenta A sensação Do forró Genival Aumenta Aumenta A sensação Do forró Ao vivo Meu patrão Chama na catraca, dá o aperto que ela gosta Joga as mãozinhas pra cima, bate na palma da mão Gira pra um lado, pro outro, dança e tira o pé do chão Joga as mãozinhas pra cima, bate na palma da mão Gira pra um lado, pro outro, dança e tira o pé do chão E chama na catraca, vai de frente, vem de costas Chama na catraca, dá o aperto que ela gosta Chama na catraca, vai de frente, vem de costas Chama na catraca, dá o aperto que ela gosta Chama na catraca, dá o aperto que ela gosta Chama na catraca, dá o aperto que ela gosta Oh, Jack Lack É o atraso da outra, menino Sem sair de cima E o telefone é 99990-0078 E o DDD é 38 Chama na catraca, vai de frente, vem de costas Chama na catraca, dá o aperto que ela gosta Chama na catraca, vai de frente, vem de costas Joga as mãozinhas pra cima, bate na palma da mão Gira pro arco, dança e tira o pé no chão Joga as mãozinhas pra cima, bate na palma da mão Tira pra um lado, pro outro, dança e tira o pé do chão Chama na catraca, vai de frente, vem de costa Chama na catraca, dá uma perra que ela gosta Chama na catraca, vai de frente, vem de costa Chama na catraca, dá uma perra que ela gosta Chama na catraca, vai de frente, vem de costa Chama na catraca, dá uma perra que ela gosta Chama na catraca, vai de frente, vem de costa Chama na catraca, dá uma perra que ela gosta Oô, balança é legal Chama, 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 chama Chama na catraca E a galera peneirou legal, tá bonito É assim que eu gosto de ver o negócio Só no rebeleiro, só no rebolado Faz sucesso, meu irmão Segura Olha o peneirado, olha o swingado Chega pra cá minha galera Que agora eu vou mostrar Vim trazendo um novo estilo Que você vai se amarrar É a dança do ruído E também da peneirinha Onde o cabra pra ser bom Tem que mexer a nudinha E a mulher pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda Tem que ralar na peneira É na peneira, na peneira, na peneira Peneirando, é no ruído, é no ruído Bora balançando É na peneira, na peneira, na peneira Peneirando, é no ruído, no ruído Bora balançando É na peneira, na peneira, na peneira Peneirando, é no ruído É no ruído, balançando Chega pra cá minha galera Que agora eu vou mostrar Vim trazendo um novo estilo E você vai se amarrar É a dança do moído E também da peneirinha Onde o cabra pra ser bom Tem que mexer a gudinha E a mulher pra ser melhor Tem que mexer a escadeira E pra ser melhor ainda Tem que ralar na peneira É na peneira, na peneira, na peneira Peneirando Vem no moído balançando É na peneira, na peneira, na peneira Peneirando É no moído balançando É na peneira É no moído, ano moído, ano moído É na peneira, é na peneira É no moído, ano moído, ano moído Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu pedi tudo pra mudar Só que não deu certo, deixa eu te falar Eu no cinema e meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles tomando cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não Melhor mexer com o fico do que com o coração Ô meus amigos, voltei, tava tão doido Bora beber, tô solteiro de novo Ô meus amigos, voltei, tava tão doido Bora beber, tô solteiro de novo Ô 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 Meus amigos na balada, eu tomando sorvete e eles tomando cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não, melhor beijar com o fico do que com o coração Ó meus amigos, voltei na vaca doido, bora beber, tô solteiro de novo Ó meus amigos, voltei na vaca doido, bora beber, tô solteiro de novo Ó meus amigos, voltei na vaca doido, bora beber, tô solteiro de novo Bora balançar, bora balançar Chim e pau, almeja, almeja a sensação de forró Aô, Teco, bora balançar Chim e pau, almeja, almeja a sensação de forró Essa é pra cortar nos paredão Pode tocar, pode tocar, pode tocar que é sucesso moral Eu vou abrir a mala desse carro, pra você ver o que é som de moral Eu vou abrir a mala desse carro, pra você ver o que é som de moral Vou levantar o teto da cidade, tão desse jeito eu nunca vi igual Vou levantar o teto da cidade, tão desse jeito eu nunca vi igual Eu vou abrir a mala desse carro, pra você ver o que é som de moral Eu vou abrir a mala desse carro, pra você ver o que é som de moral E a mulherada vai passando, se ligando, meia noite tá rodando, tá ficando bom E a moçada enche a cara sem balança, todo mundo cai na dança, eu vou comer, bater batom São muitas horas, todo mundo tá rojando, todo mundo tá dançando, só se vê gente animada Tô bebendo, tô pagando Tô bebendo, tô pagando Tô bebendo, tô pegando, tá bom E essa é pra arregaçar, boca do balão, meu patrão Bora balançar, bora balançar Senhor, não sei, ó, Senhor Solo Timitinho da Sampona Alô, Boteco Eu vou abrir a mala desse carro, pra você ver o que é som de moral Eu vou abrir a mala deste carro Pra você ver o que é som de moral Vou levantar o teto da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Vou levantar o teto da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Eu vou abrir a mala deste carro Pra você ver o que é som de moral Eu vou abrir a mala deste carro Pra você ver o que é som de moral A mulherada vai passando, se ligando Meia noite rebolando, tá ficando bom E a moçada enche a cara, se balança Todo mundo cai na dança, eu vou com beba, beba tom Só altas horas, todo mundo tá dançando Todo mundo arrochando, só se veja de animada Tô bebendo, tô pagando Tô bebendo, tô pagando Essa é pra dançar, é pra chacoia, menino Segura aí, jovem Bora, 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 bora balançar, bora balançar Aqui não é qualquer ventrola não, meu filho, o som do palha é da merda Gênero, bora, 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 bora Se liga no piseiro, se liga no gingado O povo todo tá dançando, ninguém ficou parado Se liga no piseiro e sinta o batidão É genival ao meio da o forró da sensação É pra tocar, é pra tocar, é pra tocar, é pra tocar no paredão O grado tá sobrando, o médio é pra sensação E o telefone é 99990-0078 E o TDD-38 O genival ao meio da sensação do forró Moral Só no rebelde, só no rebolado Se liga no piseiro, se liga no gingado O povo todo tá dançando, ninguém fica parado Se liga no piseiro, escuta o batidão É genival ao meio da o forró da sensação Se liga no piseiro, se liga no gingado O povo todo tá dançando, ninguém ficou parado Se liga no piseiro e sinta o batidão É genival ao meio da o forró da sensação É pra tocar, é pra tocar, é pra tocar no paredão Forró tá animado, não se tira o pé do chão É pra tocar, é pra tocar, é pra tocar no paredão O grave tá sobrando, o médio é pra sensação É pra tocar, é pra tocar, é pra tocar no paredão Forró tá animado, não se tira o pé do chão É pra tocar, é pra tocar, é pra tocar no paredão O grave tá sobrando, o médio é pra sensação Olha o piseiro Olha o piseiro Balança, legal Mais uma pra tocar no paredão, meu irmão Gini Valmeida, é Bora dançar Bora dançar E a galera do Penerola Gal Tá bonito É assim que eu gosto de ver o negócio Gini Valmeida Gini Valmeida, a sensação do corró Bola balançar Tá no chão, amigo Segura É Gini Valmeida, a sensação do corró Amor O teco velho Onde você pisar que vai Com essas balas chocadas no chão Com esse rosto coberto de pranto Com essa sombra no seu coração Onde você pisar que vai Sinta aqui que ainda não acabou Sei que eu nunca fui o mais perfeito Nunca dei o que você sonhou, é Eu não saberia Acordar no outro dia Olhar do meu lado e não te sentir Não me aceitaria Me olhando no espelho Sabendo que um dia eu te deixei partir Eu não imagino qual seja o mundo Sem você por perto eu não posso seguir Me desculpa por tudo que eu fiz Eu te fiz infeliz e nunca admiti Te amo 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 Com esse rosto coberto de branco, com essa sombra no seu coração Onde você pensa que vai? Sinta aqui que ainda não acabou Sei que eu nunca fui o mais perfeito, nunca dei o que você sonhou Eu não saberia acordar no outro dia, olhar do meu lado e não te sentir Não me aceitaria me olhando no espelho, sabendo que um dia eu te deixei partir Eu não imagino como seja o mundo, sem você coberto eu não posso seguir Me desculpa por tudo que eu fiz, eu te fiz infeliz e nunca admiti Te amo Te amo Te amo Te amo A sensação de forró Bora balançar meu irmão Ai o coração não bate Ele só apanha meu irmão Essa é pra chamegar, é pra dançar garradinho Bora balançar, bora balançar Gente igual A sensação Aô Paixão Bora balançar que é sucesso moral Tem noite de lua plenar Na terra morena A terra morena procurou Pequena flor mulher A vida é um lugar moreno Morina era flor pequena Morina era flor pequena Fruta madura se tornou O coração de um moreno Desfousada Nossa rede era pequena Mas na seda cabia nós dois Mas na seda cabia nós dois Morena não via comigo Sonhando com um moreno Os braços de outro se foi Morena Tristeza perdonha deixou Na rede da saudade Moreno chorou Morena plantou Tristezas e saudades Tristezas e saudades No moreno Morena plantou Tristezas e saudades Não mais voltou Ai, morepinha malvada Matou seu moreno Sem arma e sem nada A dor de um amor foi capaz Ai, 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 ai Moreninha malvada Amada Contem não carece espada Basta a traição de um amor E mais nada Os braços de outro se foi Morena Tristeza perdonha deixou Na rede da saudade Moreno chorou Morena plantou Saudade e tristeza Saudade e tristeza Do moreno Morena plantou Morena plantou Tristezas e saudades Não mais voltou Ai, morepinha malvada Matou seu moreno Sem arma e sem nada A dor de um amor foi capaz Ai, ai, ai Moreninha malvada Pra matar Contem não carece espada Basta a traição de um amor E mais nada 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 Mais um sucesso, mais uma alcoolia do Gerva Almeida Trabala só o coração Segura Bate forte, peito velho Bora bala, sério, irmão É, pensou que eu fosse chorar Pensou que eu fosse sofrer A vida inteira por você É, só que aqui o tempo passou E aquele louco amor Ficou preso no passado É, pensou que eu fosse chorar Pensou que eu fosse sofrer A vida inteira por você É, só que aqui o tempo passou E aquele louco amor Ficou preso no passado E agora só hora E agora só hora Segura Segura É, é paixão demais Isso é Gerva Almeida, meu filho Ao vivo É, pensou que eu fosse chorar Pensou que eu fosse sofrer Pensou que eu fosse sofrer A vida inteira por você A vida inteira por você É, só que aqui o tempo passou E aquele louco amor Eu pensei que eu fosse sofrer Ai, no coração que é fraco Aguenta e bate apertado Irmão Bora, mano, a série é sucesso Eu pensei que era amor Era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou Só me deu solidão Quem vê cara não vê coração Isso é Gênero Almeida Mais uma pra tocar seu coração Não vou acreditar mais em uma só palavra Você fez questão de mentir Fingi o tempo todo Diz que me amava Mas que graça que tem iludir Eu te amei Fui fiel o tempo todo Mas quem ama só sofre no amor Se eu te enganasse fosse igual aos outros Eu teria muito mais valor Eu pensei que era amor Era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou Só me deu solidão Quem vê cara não vê coração Eu pensei que era amor Era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou Só me deu solidão Quem vê cara não vê coração Não vou acreditar mais em uma só palavra Você fez questão de mentir Fingi o tempo todo Fingi o tempo todo Diz que me amava Mas que graça que tem iludir Eu te amei Fui fiel o tempo todo Mas quem ama só sofre no amor Se eu te enganasse fosse igual aos outros Eu teria muito mais valor Eu pensei que era amor Era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou Só me deu solidão Quem vê cara não vê coração Eu pensei que era amor Era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou Você nunca me amou Só me deu solidão Quem vê cara não vê coração Uau A sensação de cor A sensação de cor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.